E aí galera, beleza com vocês? Vamos jogar, vamos jogar. Diz aí quem já entrou. Eu, eu, tá faltando eu, mas pronto, eu tô dentro. Serginho, Serginho, você tá dentro também, Serginho? E aí, Dudu! Tô sim, Dudu, eu sou o Azuclap. E legal, legal, e eu sou o Vermelho, Serginho, eu sou o Sonic. O Sonic é rapidão, vai fugir do impostor. Você gosta do Sonic, Serginho? E eu gosto do Sonic. Beleza, beleza. Então, quem mais tá aí pra jogar Among Us? Ô, senhor Vandes Crenção, olha, eu estou aqui, João Vandes Crenção. Ô, Jabas, beleza. Mas vem cá, o que você tá fazendo aqui? O Maurício sabe que você tá aqui. Seu Patrãozinho sabe, é claro que ele sabe, é cheio de coisas pra fazer e ele mandou eu jogar a Among Us. Ele mandou, você acredita? Que Patrãozinho Fogado, senhor Vandes Crenção? O que você tá falando aí, Jarbas? Tô te ouvindo, hein? Manda, 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 Patrãozinho. É, 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 eu, eu tô dizendo que eu, é, 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 eu, eu sou muito Fogado. Tá Fogado mesmo, porque quem vai ganhar aqui sou eu. Ih, rapaz, tô achando que é quem, quem vai ganhar sou eu, Serjão. Ih, olha qual é esse nome que tu escolheu aí, hein, Maurício? Ai, Júlia, com a florzinha no cabelo e tudo. Ai, gente, ela é aberta, hein, Maurício? Não, 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 foi minha irmã, Júlia Mariana, que tava usando aqui o PC. Ah, gente, eu vou trocar aqui, peraí, vou trocar aqui o negócio. Ô, você não vai trocar nada não, se sair pra trocar já era. Peraí, vou trocar. Vamos começar logo esse jogo, né, pessoal? Vamos começar. Serjinho, pronto, pode começar, entrei também. Olha esse jato do Maurício pra lá. Olha, Júlia Mariana, sai fora. Jô, aqui meu login, meu nome aqui, e ainda tá querendo entrar aqui no meio da minha galera. Sai daí, sua bobona. Bobona, quem me chama? Faz xixi na cama. Parou, parou. Aê, parou. O que mais eu tô aí? Olha, olha, eu aqui, ó. Ô, que deu, ô, trem banho esse negócio de internet. Ô, Chico, beleza. Quanto tempo, cara. Ah, tá tudo junto numa tela só. Que goniça. Ô, Chico, seja bem-vindo. Ô, Yuri, seu nerd. Beleza? Faltou alguém? Oi, gente, eu sou a Gigi, a irmã do Serjinho. Beleza, falou. Vamos começar logo. Então vai jogar Chico, Maurício, Serjão, Yuri, Jarbas, Mariana, Dudu, Gigi e Serjinho. Botei o jogo com dois impostores. Vamos ver quem vai ganhar. Ô, yes, finalmente foi impostor. É disso que eu tô falando. Yes. Ai, minha nossa senhora. E você, o bichinho que sai batendo, lascou-se. Caralho, não é isso que eu tô falando. Nossa, que cafeteria legal. Quase belezinha cheia dos quitutos pra comer. Pera que nós vai tudo é morrer. Mas pera aí. O que é que eu faço? Eu vi uma vez lá no YouTube que o Calvin Postão fica aqui nesse mapinha e vai escangaiando os trem tudo. Que é pra nós de atrapalhar os outros e pra nós poder fazer mardade com os outros sem ninguém suiar. Então, vou desligar as luzes. Ih, gente, apagaram a luz. Alguém acende a luz? Alguém... Ninguém tá me ouvindo, né? É só na votação. Eu vou lá acender a luz. Mara que ninguém me pegue. Ah, não. Que azar. Sempre eu. Sempre eu. Eu fui o primeiro a sair. Tudo bem. Vou jogar Roblox. Eita, só que eu peguei um. Vou já caçar uma toca pra me esconder. Ah, que nervoso esse abongus. É nóis, galera. Que eu e o Chico somos impostores e vamos passar geral, Naná. Vamos ver quem eu vou escolher. Ó, o Sergião passando ali sozinho, dando bobeira. Vou ver se não tem ninguém pra dedurar. Depois eu vou lá e pá, Sergião. Caraca, mas já? O Chico tá bravo, mano. Que isso, bagulho tá sinistro, hein, galera? Outro que reportou, já. Qual foi? Infelizmente, eu trago más notícias. O pequeno Dudu faleceu. Encontrei ele lá na parte elétrica. Mordinho, coitado. Ai, não. Coitadinho do Dudu. Oxa, oprimo não. Que impostor malvado. Não gostei. Quem matou? Fala que eu bote quem matou. Quem matou? Felizmente, eu trago ultra má notícia. Eu não sei quem matou. O coitadinho do Dudu. Muito estranho isso aí, hein, seu Jarvis. Tava lá e viu nada? Certamente, o impostor sabotou a elétrica e foi matar quem foi consertar. Ó, o Sergião não foi, porque eu passei por ele lá na outra ponta do mapa. Tava longe do corpo. Eu sou o álibi dele e ele é meu álibi. Ah, tá bom. Galera, lembra que são dois impostores nessa partida? Pois é, pode ser muito bem o Vandis Crenson. Vandis Crenson e o Sergião. Qual foi, Maurício? Acordando sem provar, é, cara? Aí, lá vai o Maurício pegar no meu pé de novo. Tá falando que é eu, porque ele sempre pega no meu pé. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer. Pode falar, seu Chico. Então, só achei uma coisa. E eu sei que não fui eu. Nem sei jogar direito esse trem ainda. Realmente, o Chico não tem o perfil de quem ia bolar um plano tão bom assim de primeira. Então, não acho que seja ele. Por outro lado, podia muito bem ser o Sergião e o Vandis Crenson, que estavam juntos. Mas também não podemos descartar a opção de ser o Jarvis, que ele pode ter matado e reportado imediatamente para não levantar suspeitas. Qual é? Tô desconfiando, é do Yuri. Tô mandando essa de detetive bobar, arrastando a culpa pra geral. Acho que é ele e o Jarvis. Falei. Mas que ousadia, que ofensa. Eu, logo eu, que só quero limpar as coisas. Eu nem queria estar aqui. Tô cheio de coisa pra fazer, patrãozinho que me obriga. Vota em mim, vota em mim que eu vou cuidar da minha vida. Vota, vota mesmo. Ei, não vota no Jarvis. Vota pra pular, ele não faz maldade. Coisa nenhuma. Papo reto. Vota pra expulsar o Jarvis. Pronto, falei. Beleza, bora votar então. Rapaz, o Chico passou batindo legal. Bem que minha avó falou que quem vê cara não vê coração. Mas beleza que assim o time impostor ganha. Simbora. Agora que eu tenho que deixar minha marca. Preciso mostrar pro Chico como é que um bom impostor age. Vou entrar na tubulação não. Vai que eu saio num lugar e alguém me vê. Eu vou fazer tudo e pegar sim. Sabotar luz e correr pra pegar quem for consertar. Caraca, o Chico já cortou luz de novo. Moleque brabo. Eita que é nóis, que nervoso. Vamos lá, vamos pegar de novo quem tiver na luz. Olha lá, Maricinho, o boneco de Júlia. E a era seu Júlia Maricinho. Vou transformar você em fantasmin. Eita que a vaca foi pro brejo. Tá cheio de gente aqui. Vou disfarçar, né? Prendi que estou consertando. Mas deixa, deixa seu Maricinho, que sua hora ainda chega. Geral na elétrica. Vou lá nas câmeras pra ver se tem alguém dando mole pra eu pegar. Já olhei demais pra tela. Agora tá na hora da caçada. Deixa eu ver. Aqui em cima tá sossegado. Ô, Maurício aí com a esquina da irmã dele. Ahn, tua hora vai chegar, rapaz. Mas antes deixa eu ver se tem alguém aqui pra virar vítima na elétrica. Opa. Olha, irmã do Maurício aqui fazendo o task. É, que estou vencendo, rapaz. Olha, passa aí, Chicão. Cara, tô procurando gente pra fazer fantasmin. Matar todo mundo andando juntinho. Chega mais, Chico. Olha só que eu passei na régua. Morri. Ah, que o Van de Esquerça é Mar. Mandou a Mariana pro Belé Lair. Tô achando que o Chico quer que eu vá atrás dele. Então vamos, moleque. Vamos ver como é que você joga. Que isso, Chico? Que violência. Ih, ainda dedurou. Ele matou e ele mesmo reportou. Caraca, pegaram os Jarbas. O cara era mó legal, aí. Sacanagem. Os Jarbas e a Mariana. Todo mundo aqui de casa. Vocês devem falar, hein. Calma a boca aí, Maurício. Ô, Chico. Tu que reportou? Fala aí. Onde é que o corpo tá? Olha, eu tenho três coisas certas pra dizer. Primeiro, eu vi o Maurício lá na elétrica. E eu não matei ele, nem ele me matou. Então nós donos não é impostor, não. É verdade, é verdade. Isso aí que ele falou é verdade. A gente não é impostor, não. Mas eu tô desconfiado do Van de Esquerça. O Van de Esquerça sempre apronta. Qual é, Maurício? Não, depois dessa... Não. Eu vou votar Maurício, galera. Tá muito chato. Ó, segue aí. Vamos pro salho danado. Ei, ei, ei. Para de combinar voto assim na cara dura. Qual é? Pera aí. Pera aí, sou. Que eu tenho mais duas coisas pra dizer. Um. O Van de Esquerça tava comigo quando encontrei o corpo do Jarbas. Eu agaranto que não é ele. Tá, e qual a terceira coisa que você tem pra dizer pra gente? Pra gente decidir. Que eu sou inocente, uai. Claro. Mentira. É, e eu também sou inocente. E eu, eu também sou. Ô, gente, não é assim que funciona. Só porque a pessoa diz que é inocente, não significa que ela seja inocente. Eu tava com o Serginho. Eu tava com o Serginho. E eu tava com o Van de Esquerça. Certo. E o Chico viu o Maurício longe do corpo. Né, Chico? Verdade. Foi. Tava longe. Van de Esquerça e o Chico. Serginho e Gigi. Maurício longe do corpo. Eu tava fazendo missão. Só sobra você, Sergião. Caraca, Yuri, seu nerd. Tá me tirando, toda hora me acusando. E por que que não pode ser o Maurício? Ele tava longe. Só podia ter matado antes. Não, não fui eu, não. Não fui eu, não. Quer ver? Quer ver? Ô, Jarbas, Jarbas. Vem cá, Jarbas. Vem aqui. Diz que a gente matou. Jarbas. Eu? 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 Não me meta disso. Eu estou fora. Já bati meu corpo. Já acabou meu serviço por hoje. Tenho que ir pro meu outro emprego. Se eu me paga tão mal mesmo, fui. Ô, Jarbas, volta aqui, Jarbas. Volta aqui. Vem defender teu patrão. Tá bom, tá bom. Galera, já deu. Bora, bota. Mas, olha. Deu empate. E olha lá. Ah, eu ganhei foi um voto. Então, suspeitando é de eu. Eu vou ficar na moita. Bora lá, bora lá. Só na atividade. Vamos seguir pra aqui. Eu pensei que eu já podia, pá, aqui no Yuri, que tá de azul. E com o Pají, que tá de roxo. Só que não liberou ainda pra eu atacar. Eita, que o Serginho apareceu ali. Ia me pegar no ar. Opa. Ó o Maurício aqui. Tá com sorte que o Serginho tá perto. Porque senão... Beleza? Fica aí, Serginho. Agora... Cadê você, Maurício? Chegou a tua hora. Cadê ele? Cadê? É um fujão mesmo. Bom, a culpa elétrica então. Quem tiver lá, dança. Ó o Serginho. Ainda vou botar a culpa no Serginho. Bá, bá, Yuri. Sinto muito. Olha, fui eu que vi o corpo, galera. Eu tava entrando na elétrica e eu vi o Serginho saindo. Só que o corpo tava lá deitado. Eu não vi acontecendo, mas só pode ter sido ele. Eu? Eu não. Saí da elétrica e o cara tava inteirão lá, mano. Olha, eu não queria falar nada não. Mas o Yuri tava acusando o Serginho. E o Yuri tá mortinho agora. E o Serginho tá saindo do lugar. Então se eu tô com a pulga que adorei... É, e na outra votação, quando o Yuri acusou o Serginho, o Serginho jogou logo a culpa pra mim. É, muito esquisito. Muito, muito estranho. Qual é, cara? Tudo eu? E o Serginho e a Gigi então? Cadê? Onde é que eles estavam? Não são dois impostor? Pode ser eles. Tão sempre juntos. É, sim. Eu tô sempre com a Gigi. E eu tô sempre com o Serginho, sim. Ele é meu amigo. É, Serginho. Ela é minha amiga. Você tá me mentindo a gente. E eu vou botar em você. É, e eu também vou botar em você. Fechou então. Bora botar? Não, pera aí. Deixa eu me defender. Ih, errei. Votei no Chico. Foi mal, Chico. Não é você não. É o Cheijão. Ih. Não era o Cheijão. Beleza, tá no papo agora. Agora é só matar alguém, porque não dá pra expulsar mesmo. Vamos ver. Primeiro a gente sabota aqui o oxigênio e pá. Agora é só ir lá e o pedaginho for consertar. Eu mato? Porque o time impostor ganha o jogo? Beleza, mano. O oxigênio tá sendo sabotado. O oxigênio tá sendo sabotado. Vou lá consertar. Vou lá consertar. Ah, sério. O Maurício. Pô, demorou então. Tchau, Maurício. Ah, não. Eu vou em descrenço. Eu sabia. Eu quero revanche. Eu quero revanche. Eu vou em descrenço. E você veio me falar. Ninguém me falou. Perdi de novo. Eu quero revanche. Ganhamos, galera. É isso aí. E se você quiser ver uma revanche, já deixa o like. Se inscreve no canal e clique no sininho pra receber todas as notificações. Agora eu vou lá tirar a cacada do Maurício. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.